Oi 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 eu sou Vinicius Federico sou professor de inglês bem-vindo ao meu canal no vídeo de hoje a gente vai continuar a série 30 dias 30 cidades e no vídeo de hoje eu vou falar sobre las vegas vegas é uma cidade muito 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 legal e não importa se você Se você gosta, se você não gosta de jogatina, se você gosta, se você não gosta de cassino, não interessa. Vegas é legal para qualquer pessoa. Existem vários shows, existem várias apresentações, sem contar que é uma cidade que foi construída no meio do deserto. Então, é uma cidade completamente diferente do esperado. Vegas é um lugar que as pessoas esperam que seja muito, muito caro, mas na verdade é um dos hotéis mais baratos que tem, é em Vegas. E não sei se vocês sabem porquê, mas eles cobram barato no hotel para você ficar lá e gastar mais no cassino. Então, isso, para quem já foi para Vegas, percebe que a diferença de preço de um hotel bom, um hotel cinco estrelas em Las Vegas e um hotel cinco estrelas em Nova York é absurda. Las Vegas não tem só o que fazer à noite. Na verdade, todos os hotéis têm uma estrutura muito boa para você ficar na piscina, para você ficar curtindo a piscina e tal. E comida, tem muita comida, é muito gostoso lá. Eu fui também na montanha-russa. É assim, cada hotel tem uma especificidade. Então, assim, você fica em um hotel, mas você não vai para os outros. Porque como é uma cidade basicamente só para turismo, só o que você tem para fazer é coisa de turismo. Você não vai num parque, porque talvez eu até tenha, mas eu não conheço nenhum parque de Las Vegas. Você vai, assim, de um hotel, o hotel que tem uma montanha-russa. Daí você vai num hotel que tem a Torre Eiffel. Daí você vai num hotel que tem o Blue Bank Show. O hotel que a gente ficou é o hotel que se chama Wynn e ele é muito bonito por dentro e por fora. Tem muita coisa para fazer. Mas também a gente foi, a gente assistiu nesse hotel mesmo, o show que se chama Le Have The Dreams. Que é um show de dança que é uma coisa, assim, absurdamente sensacional e não dá para você não gostar. Até quem não gosta de dança, gosta. É muito, muito legal. Mas também a gente foi em outro show, a gente foi no Blue Man Show, que é também muito legal. A gente foi no Cirque du Soleil, que é sensacional. Fora os cassinos, que é uma atração à parte, né? Eu, na verdade, a gente, eu não joguei muito porque eu não tenho sorte nenhuma para jogo. Ganhei uma vez, eu joguei 20 dólares. E eu falei assim, eu vou jogar até acabar. E foi ganhando, foi ganhando, foi ganhando. Eu cheguei a 60 dólares, aí depois foi esse vídeo. Uma parte ruim de Las Vegas foi que eu fui em 2014. E a gente assistiu o 7x1 para o Brasil e Alemanha em Las Vegas. Então, foi um dia que, aquele dia, estava morto, assim. É interessante você assistir jogo da Copa do Mundo fora do Brasil, porque você fica mais torcendo. E também não é todo mundo que está torcendo para o mesmo país. Então, a gente assistiu num hotel que tinha pessoas alemãs. Então, era muito engraçado. Do Ito também, mas foi uma parte interessante de Las Vegas. E, cara, Las Vegas não é só para casar, não é só para ficar bêbado, não é só para jogar, tem muito o que fazer. Se você passar por perto, você tem que passar em Las Vegas, porque é muito legal. That's it for today. See ya! E aí